Música Começamos o ano muito bem. Os nossos jovens saíram para pregar o Evangelho na Missão Caleb. Logo depois, tivemos os 10 dias de oração, onde estudamos esse material, livro Eventos Finais, na manhã ou à noite. No final dos 10 dias, tivemos o lançamento da jornada espiritual intitulada Primeiro Deus, onde os membros foram desafiados a estudar a Bíblia de uma maneira muito especial. No último dia do Primeiro Deus, temos o programa do Reencontro, e aí é o início da Semana Santa. Queridos, cada unidade da Escola Sabatina foi desafiada a ter na Semana Santa dois pontos de pregação. E você vai passar no primeiro dia esse filme intitulado O Resgate. Logo depois, você estará também utilizando esse material nos PGs ao longo dos cinco primeiros dias. Já na sexta e no sábado, vocês estarão utilizando esse sermonário agora na igreja. Entenda, cinco dias em casa, e depois iremos levar os nossos interessados para a igreja. E aí tem esse sermonário para nós utilizarmos na igreja. Logo depois, terminaremos no sábado. E que passou, o que vamos fazer no domingo? No domingo vai começar os domingos especiais. Uma série de estudos intitulada Verdade que Liberta. Queridos, além de nós termos esse material para estudarmos os domingos com os nossos interessados na Semana Santa, nós estaremos também utilizando esse material nos pequenos grupos que foram formados e estarão sendo formados na Semana Santa. Acredito que essa Semana Santa será uma Semana Santa de muitas bênçãos, onde muitos corações serão tocados pelo poder do Espírito. e tenha certeza, queridos, teremos uma farta colheita. Que Deus o abençoe.